O Jornal Taguacê está aqui na Feira do Produtor e hoje nós estamos falando sobre o social. E nós, há muitos anos, cobrimos todas as notícias aqui da Feira do Produtor e hoje nós vamos falar com o doutor Aurélio Rezende. O doutor Aurélio Rezende presta um serviço relevante aqui social, principalmente para aquelas pessoas vulneráveis que precisam da Previdência e não têm dinheiro e o doutor presta serviço voluntariamente. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, João Pá. Satisfação imensa estar aqui. A satisfação é toda minha. Doutor, o senhor que trabalha com a Previdência e o senhor trabalha com pessoas vulneráveis, que é na questão social, como o senhor tem feito esse trabalho social e é de um trabalho excepcional, um trabalho que é de admirar, porque advogado hoje é muito caro. Exatamente. É através do nosso presidente Wilson, a FEPRAS, pensando mais uma vez no social, em ajudar todos aqueles que têm essa hipossuficiência, não têm o conhecimento e eles precisam saber, a gente está aqui para levar o direito a quem tem o direito. Então, isso é uma questão muito, muito importante para a gente. Em ver, em poder levar a aposentadoria rural, auxílio maternidade, ajudamos também com o BPC, que é o LOAS, Benefício de Prestação Continuada. Há pessoas que têm 65 anos de idade e também têm alguma deficiência, algumas doenças graves que capacitam eles de exercer o labor, o laboral. E estamos aqui voltados para essa área, para o produtor rural, o lavrador, o agricultor, apesar do pescador também ter o direito, o mineiro, então o segurado especial... Os ribeirinhos, que aqui tem... Ribeirinho, perfeitamente, exatamente. O ribeirinho também detém essa qualidade de segurado especial. E 70% dos produtores rurais, eles não têm condições nenhuma, trabalham ali o dia a dia e sem condições. E como você diz, às vezes ele tem o direito e ele não sabe. Perfeito, perfeito. O produtor rural, para a mulher, por ele ser um segurado especial, a própria União INSS dá esse benefício para mulheres com 55 anos de idade, homens com 60 anos de idade e tem que ter um período de 15 anos, que são 180 meses, na área rural. É uma área pequena, onde eles vivem do próprio sustento, tem que trabalhar em economia familiar, então eles têm que manter, eles têm que... o seu subsídio, o seu sustento. Às vezes eles recebem até auxílio de governos. Perfeitamente, inclusive os auxílios do governo, a lei que veio, foi exatamente para que eles se beneficiem, exatamente desses benefícios como créditos, né? Créditos para... Doutor Aurelio, eu quero parabenizá-lo, tanto o seu trabalho e tanto da FEPRACE, porque o Vilso, com as suas diretoria, o Zé Júnior, a Joana, eles têm aqui também um outro trabalho social, que é da Sexta Verde. Então, aqui foi, ajudou, um trabalho social junto com o outro. E, na realidade, a feira do produtor, ela aqui gera aqui 5 mil empregos diretamente, vende aí mais de 32 mil toneladas mesmo. Com esses serviços do social, que o senhor presta para essas pessoas vulneráveis, essas donas de casa que não têm o que comer, que vêm e pegam a Sexta Verde, a gente... Gente, eu faço esse trabalho gratuitamente, na questão voluntária também, porque eu sei que estou ajudando muita gente que não sabe que o senhor está aqui para ajudar e vai saber que, ali, eu precisei de aposentar, não tenho dinheiro, não tenho informação. Sabe que vem procurar aqui o doutor Aurelio. Vem procurar o doutor Aurelio aqui, que vai ter todas as orientações, informações e vai ter o encaminhamento. Vai ter o encaminhamento, procure nós aqui na Afrepraça, auxílio maternidade, aposentadoria rural, BPC, auxílio doença, pensão por morte, vai ter toda a assessoria, vai ter todas as informações, tem que vir, tem que tirar dúvida, busquem os seus direitos. Estamos aqui para ajudar e contribuir, junto com a Sexta Verde, fazer essa fusão e exatamente a gente vai levar a informação. Esse trabalho que você faz, e como eu também sou aqui de Ceilândia e gosto muito do social, esse trabalho nós temos que estar falando ele pelo menos de dois em dois meses, porque nós levando a informação, quanto mais a informação chegar, o senhor vai ter mais procuras, porque na realidade o serviço do senhor é muito relevante. Muito obrigado, estamos aqui para somar realmente esse benefício, esses benefícios, desconhecido por muitos, estamos aí para... Como que a pessoa, digamos, vai ouvir esta entrevista e vê e diga assim, poxa, eu preciso de falar com o doutor Rezende, doutor Aurélio Rezende, qual o número que ele falaria com o senhor? Ah, maravilha, nós estamos no número 61, né, que é o prefixo de Brasília, no 99591-8975. E você tem endereço eletrônico? Temos endereço eletrônico, aureliorezendeadv.com. Embora que ele faça todo o seu trabalho no social, ele é um advogado com a sua OAB 42293 OABDF, por isso que ele optou pelo social. Eu quero parabenizar isso, que nem todos os médicos, todos os advogados, formam para ficar rico e não cuidam do social. E você está de parabéns, doutor, com a sua equipe, que hoje, se todo mundo fizesse um pouquinho do bem para uma pessoa, você está fazendo o bem para você mesmo. É isso aí, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Só com o endereço eletrônico também, nós estamos no www.aureliorezende.adv.br Certo. O Jornal Taguacei agradece muito o senhor. E vamos estar fazendo essa parceria, levando essa informação gratuitamente, de dois em dois meses. Eu vou bater na sua porta aí e a gente... Doutor, tem gente aí precisando, como é que nós vamos fazer? Porque hoje a pobreza assola o nosso país. Não precisa nem falar de política, porque a má distribuição de renda é uma coisa temerosa. E a gente, quando haja pessoas com boa vontade, que ajudem, que façam aquele favor, que façam abundante para quem precisa, Deus te pague em dobro. Assim seja, todas as terças e sexta-feira, das oito ao meio-dia, estaremos aqui na FEPRAÇA para contribuir com esse pessoal. Boa ideia você falar os dias que você pode atender aqui. Todas as terças... E sexta-feira. E sexta-feira pela manhã. Pela manhã. Da oito horas ao meio-dia. Doutor Rezende, bom prazer. Muito obrigado. E nós vamos estar falando de outras vezes, Mônio? Com certeza. Com certeza. E sexta-feira.